Por mim não! Lá vem ele lá! Bom dia, bom dia! Trilha da Domingueira Como o povo tá meio atrasado, local de saída alterado Saindo do Poço Trevão Vem da KPM Piloto Compo Piloto Inline Piloto Otávio Vamos arrumar confusão aí pra frente aí galera ben 會 wz Vx 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 Fai da churro Fai da churro Fai da churro O filho Tais aqui Móiade Boa 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 Eeeeeeeeeee Ahn Eee 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 Eu mate Eu sei Eu sei E O que é isso? 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 Eu tenho que não esqueci Qual comigo mudou tudo ali Tem que montar um matão que tá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?